O assunto que me traz à tribuna nessa noite de hoje é para tratar um tema que hoje, com certeza, preocupa a todo o povo acreano. Eu, na semana passada, na semana retrasada, usei a tribuna aqui do Senado, fiz um relato da minha ida até o Ministro da Justiça, pedindo ao Ministro da Justiça, não é que dê um tratamento especial ao acre, é que dê um tratamento diferenciado, porque nós estamos ali numa região de fronteira, fronteira com o Peru, com a Bolívia, dois países que todos nós sabemos que são os dois maiores produtores de droga. E nós sabemos da dificuldade que hoje passa ali, não só a nossa Polícia Militar, a Polícia Civil, mas como também a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal. E é importante que o governo brasileiro agora, o novo governo que está aí, o governo Michel Temer, possa dar uma atenção diferenciada para a nossa região. Mas, seu presidente, o que nos pegou de surpresa, diante dessa situação, os números de violência aumentando no nosso Estado, o que nos pegou de surpresa foi a decisão do governador, o governador Sebastião Viana, enviar tropas, a informação que nós temos, que são mais de 200 homens, homens da Polícia Militar, da Polícia Civil e também do Corpo Bombeiro. 200 homens. Eu acho que o governador Sebastião Viana entendeu que se a força acriana não for a Copa, as Olimpíadas não teremos Olimpíadas. Só pode, porque ali no Rio de Janeiro, com certeza estará ali presente a Polícia Federal, o Exército Brasileiro, a Marinha, a Aeronáutica, a Força Nacional, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Guarda Municipal, o Bombeiro do Rio de Janeiro, um arsenal de segurança que vai estar ali. E é importante que esteja essa segurança. Mas o problema é que o Acre, o Estado do Acre, o meu Estado, atravessa um dos maiores, um dos piores momentos na sua história da segurança. O nosso povo está com medo. Nós estamos perdendo a guerra para os bandidos. E aí o governador resolve, resolve mandar policiais ao Rio de Janeiro. E aqui, hoje nós levantamos alguns Estados que fecharam esse compromisso, fecharam esse acordo, até porque, até entendo, segundo aqui uma nota da Secretaria, eu faço questão de ler, a Secretaria encaminhou à imprensa, a Secretaria de Segurança informou por meio da nota nesta quarta-feira de 22 que o envio de policiais bombeiros para a segurança dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, pelo prazo de 90 dias, três meses, não ficassem mais de 200 policiais. É resultado de uma cooperação firmada entre os Estados do Acre e a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça em novembro de 2015. Eu até entendo que o nosso governador, naquele momento, quis fazer uma média com a presidente Dilma, só que hoje mudou o governo. A situação que nós estamos passando é uma situação muito difícil. É que a decisão foi tomada a partir de um chamamento do governo federal, em razão da falta de capacidade do Rio de Janeiro para gerir sozinhos a segurança do maior evento esportivo. Eu até entendo que se hoje a situação no Acre fosse diferente, o governador poderia ajudar. Poderia ajudar. O governador deveria ter tido a humildade que o Rio Grande do Sul teve. Está aqui. Eu pesquisei. Está aqui. O governo do Rio Grande do Sul volta atrás e diz que não enviará policiais para as Olimpíadas. Olha o gesto do governador. O governo do Rio Grande do Sul não vai mais enviar agentes entre policiais militares e civis, além de peritos, para atuarem nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. O próprio governador José Ivo Sartori fez anúncio nesta quinta-feira, dia 14, foi divulgado que 112, o Rio Grande do Sul iria enviar 112 profissionais policiais nesse evento. E ele voltou atrás e resolveu não ceder o Rio Grande do Sul, que é um Estado muito maior que o nosso, com certeza tem uma segurança muito melhor do que a do Estado do Acre, voltou atrás e não vai mais enviar. Porque pelo momento que o Rio Grande do Sul está vivendo, o momento de insegurança, com certeza, também. Aqui também temos aqui o comandante-geral da Polícia Militar disse que não vai, aqui já é Tocantins, não vai enviar, o Tocantins iria enviar também 100 militares. Voltou atrás por entender que, nesse momento, o Estado está passando daqui. Tocantins e o Rio Grande do Sul voltaram atrás de suas decisões e não vão enviar. Eu estou dizendo isso, presidente, porque hoje foi um dia que eu recebi centenas de telefonemas, centenas de pedidos de pessoas pedindo para que eu fizesse um apelo ao governador. Aqui eu estou fazendo um apelo, que ele não entenda isso como uma crítica, que ele pode voltar atrás. Ele pode voltar atrás, porque a situação... Eu vou citar aqui alguns dados do que está acontecendo hoje no meu Estado. O crescimento da violência no Acre, divulgado no Atos da Violência de 2016 pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, é assustador. Revelou-se que o número de homicídios no Acre aumentou em 101,7% entre o ano de 2004 a 2014. O número de homicídios para cada 100 mil habitantes cresceu 65%. O número de mortes violentas saíram de 115 em 2004 para 232 em 2014. Eu vou fazer questão de ler esses dados aqui, que me foi repassado por algumas pessoas da Polícia Militar, por alguns amigos da Polícia Civil, para que eu possa... Para depois, na nota que o governo emitiu hoje à tarde, ele está dizendo que isso é politicagem. Não é politicagem, porque o único instrumento que eu tenho para pedir, para fazer um apelo ao governador que ele reveja essa posição é essa tribuna. Eu não tenho outra forma. Qual é o outro instrumento que eu tenho, a não ser vir a essa tribuna do Senado e fazer um apelo? Fazer um apelo que ele faça uma reflexão, que ele tenha humildade. Eu tenho certeza que ele não está querendo ganhar nenhuma medalha olímpica, mandar a tropa, não sei se ganha, eu não sei se não ganha. Mas eu tenho certeza que se Deus o livre, se Deus o livre acontecer alguma coisa no nosso Estado nesse período, nesse período de 90 dias, vão ser atribuídos à falta de policiamento do nosso Estado. Tomara que não aconteça. Tomara que não aconteça. Mas hoje, o clima que reina na nossa capital, o clima que reina no nosso Estado é um clima de muita insegurança. Hoje, para um cidadão andar em Rio Branco numa caminhonete Hilux, ele está pedindo para ser assaltado. Ele está pedindo para ser sequestrado por conta da nossa fronteira. Os bandidos estão tomando os carros e levando-os para trocar por droga na fronteira. O número de mortes violentas saíram de 115 em 2004 para 232 em 2014. Houve um crescimento de 49,3% no número de jovens assassinados no Acre. O registro passaram de 75 em 2004 para 112 em 2014. Neste mesmo período, o Acre teve a taxa de mortalidade por homicídio de mulheres de 70,7, acima da média nacional, que é de 11,6. Isso eu estou falando do meu Estado. Eu estou querendo só justificar. Eu estou falando desses dados para que eu possa justificar o meu questionamento e não ir tropa para o Rio de Janeiro. Eu sei que é um evento, é um evento mundial, o Brasil precisa fazer bonito, mas só que o Acre hoje não tem condições, como o Rio Grande do Sul e o Tocantins já tiveram a humildade de reconhecer. Outro dado preocupante, o Acre possui, das 20 micro-regiões brasileiras que mais tiveram aumento no número de homicídios, a primeira é Tarauacá, na Amazônia. Lá, uma cidade humilde, uma cidade que nunca se ouviu falar em violência, hoje está aqui, faz parte do ranking nacional, que ocupa a quinta colocação no ranking nacional, com variação de 739,35 na taxa de assassinato. Cruzeiro do Sul é a segunda, na 14ª colocação, com a taxa de 440,76%. Atualmente, esse exército que o governo está deslocando, para o senhor ter uma ideia, o Acre, nós temos cerca de 2.500 policiais ativos em todo o Estado do Acre, apenas 2.500 policiais. E vou dar mais números aqui. Agora, para o governador, a situação é, de uma certa forma, confortável. Somente para a guarda pessoal do governador Sebastião Viana, são utilizados quase 100 policiais. Para a segurança do governador, são destinados quase 100 policiais. Mesmo com toda a defasagem do nosso efetivo, que chega a mais de 90%. Além disso, muitos agentes ainda estão fora da sua atividade fim, que era para estar lá na instituição, estão lá fazendo seguranças que não têm nada a ver quando deveriam estar fazendo a segurança da população. A PM do Acre opera hoje com um déficit de mais de 2.200 homens. O ideal seria nós termos 5.000 agentes à disposição do povo acreano. Não há dúvida que falta investimento direto pelo governo para melhorar os salários e dar condições de trabalho para a nossa guerreira Polícia Militar. Por isso, meu presidente, eu, sinceramente, ouvindo aos apelos do povo, ouvindo... Porque a insegurança é tão grande que, como eu disse semana passada aqui, entrou uma senhora pedindo socorro na minha página de Facebook, que eu fizesse alguma coisa. E eu, dentro da minha forma, eu prestei uma solidariedade a ela. Ela disse, não, senador, eu estou cansado de solidariedade. Eu quero que vocês façam alguma coisa, porque a violência na nossa capital, a nossa violência em Rio Branco, ela está assustadora. As pessoas estão com medo de ir à rua. E, com certeza, essa decisão do governador em mandar esses homens às Olimpíadas, prestar esse serviço, e, com certeza, esses homens que vão ao Rio de Janeiro, foram escolhidos os melhores homens. O que nós temos de melhores nas nossas polícias, no nosso corpo bombeiro, eu não tenho dúvida disso, que jamais iriam mandar pessoas despreparadas. E isso vai refletir, com certeza, na segurança da nossa população. Então, a minha vinda aqui é para fazer um apelo ao governador, que ele reveja essa posição. Faça como fez o Rio Grande do Sul, faça como fez o Tocantins. Ora, esse acordo, segundo ele aqui na nota, foi feito lá em dezembro de 2015. Olha, com certeza, ele, numa reunião com a presidente Dilma, disse, não, eu vou ajudar a presidente. O momento é outro, eu preciso fazer uma média com a presidente, e eu até entendo isso. Mas o problema é que agora, a insegurança que reina no nosso Estado não permite que o nosso governador possa estar fazendo esse tipo de benefício, botando em risco a segurança do povo acriano. Como eu disse aqui, o governador, ele goza da segurança de quase 100 policiais militares. Ora, aí até eu, eu queria ver ele ficasse igual o Petecão. Eu queria que ele ficasse igual aquele cidadão que mora lá na Cidade Nova, aquele cidadão que mora no Taquari, que mora no Areal, que mora na C de Agosto, que mora no Eldorado, que mora no Chico Mendes. Entregue a sua própria sorte. Então, seu presidente, eu queria aqui agradecer. Vi aqui a nota do governo. Mais uma vez, ele disse que as críticas que vem recebendo, isso é coisa da politicagem. Não, não é coisa da politicagem. Nós estamos falando de segurança. Eu tenho vindo aqui à tribuna para falar de segurança porque é um tema que cria uma insegurança muito grande na população. Os empresários, aqueles pequenos comerciantes que estão na periferia da cidade, hoje você passa ali naqueles comércios, as pessoas estão... Quem era para estar preso eram os bandidos, quem está preso são aqueles pequenos empresários, aqueles pequenos comercios, tudo cheio de grade. É uma insegurança generalizada. Então, fica aqui meu apelo para que o governador tenha humildade e faça apenas o que o Rio Grande do Sul fez, faça apenas o que o Estado do Tocantins fez. Ouviu a população. Eu duvido. Está aqui uma sugestão que amanhã ele, como tem os instrumentos, faça uma pesquisa. Olha, será que eu deveria mandar a polícia às Olimpíadas ou será que eu deveria deixar a polícia, as polícias fazendo a segurança da população? Ele faça uma pesquisa porque ele está correndo um risco muito grande. Se Deus o livre acontecer alguma coisa, o episódio que marca a população vai ser atribuído à sua conta. Então, presidente, eu só quero lhe agradecer mais uma vez e dizer, não adianta, não adianta ele atribuir, ah, é oposição, é não. Eu sou, é verdade, eu sou um instrumento da população. E quantas vezes for preciso vir aqui para falar e defender os interesses da população do meu Estado, nós vamos vir aqui. Só lamento que, desta feita, estou trazendo um tema, um tema que preocupa a todos os acriano e, infelizmente, o governador Sebastião Viana não está dando a atenção que ele merece. Espero, espero que a população do meu Estado não pague o preço dessa decisão irresponsável que o governador está tomando de mandar os nossos policiais civis, militares e bombeiros fazer segurança nas Olimpíadas, quando ele deveria estar fazendo a segurança do povo acriano. Obrigado, presidente.